A minha vida com você é como meu filho, no final tudo vai dar certo, vem assim Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar, quero ficar só contigo, não vou poder voar O que para pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer O que parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos num balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo